10! Parabéns minha cidade amada! Morte! Eu amo Santos! 4! Feliz aniversário, Santos! 7! Eu amo Santos! 6! Amo de paixão! 5! Que tenha muita saúde, Santos! 3! Eu amo Santos! 3! Morte! Maravilha, Santos! 5! E aqui é a terra que sempre abriu a mão pra todo mundo. Então que venha todo mundo! 4! Centro de setembro em quatro anos, estamos bem aí! São dois chãos incríveis, que eu tenho certeza que foi gravado na memória do Santista, do Turista, que tá procheando a nossa cidade no dia do nosso aniversário. Vem aí! Meri! Ouve dizer Que existe paraíso na terra Que lindo! Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando eu era pequena já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Eu acho que o que faz a gente se sentir mais em casa É tocar na praia A gente adora tocar na praia A energia é surreal Você vê a galera sorrindo E se emocionando É muito bonito A praia tava lotada até o final É muito legal pra gente Sonhar em viver de música E passar por esse tipo de Acho que de experiência assim De ser recebido com tanto amor Pelo povo aqui de Santos Santos pensando em Meli Meli pensando em Santos É o mesmo tempo Com vocês Descobri você Minha pai Descobri você Minha Verdade Minha Tem Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais